Fala galera do canal Paixão por Corrida depois da vinheta, Olímpico Reverso ou Adidas 1 Falco 2.0? Dois tênis que eu vou falar pra você qual os dois eu escolho, mas depois da vinheta. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias e hoje eu estou trazendo dois tênis maravilhosos que eu tenho usado aqui no meu canal, que eu tenho usado no dia a dia, pra corrida, pra treino, pra ir e pra sair, que é o Olímpico Reverso e o Adidas 1 Falco 2.0. Pesa 305g no número 42, com 10mm de drop, com cabedal sintético, com 3 camadas. Cara, um tênis voltado pra treinos rápido, pra treinos longos, pra provas rápidas, pra provas longas. É um tênis que tem um amortecimento muito gostoso, tem uma flexibilidade na medida certa que todo corredor precisa. Ele tem, ele tem, esse cabedal dele aqui, é meio sintéticozinho, com 3 camadas, mas muito gostoso de correr. Quando você coloca o pé dentro dele, ele parece uma mesa, se encaixa perfeitamente. Aqui atrás, eu gostei muito porque fica um pouquinho soltinho aqui atrás, mas essas duas listrinhas que a Adidas colocou, ela dá pra segurar o tênis na hora que você for correr. O Rum Falco 2.0 é mais um tênis que eu tô deixando aqui, pra você guardar aí, pra você comprar na Black Friday. Porque agora ele tá um pouquinho caro. Ó, é um tênis voltado pra todo tipo de prova. De 1km, eu corro até 42km com ele. Mas, eu indico esse tênis aqui, pra corredor e velocista, que gosta de provas aí. Que, olha, que gosta de maratona, que é minha prova favorita. Eu fiz com esse tênis aqui, mais de 500km com ele. E a borracha que a Adidas colocou de proteção, tá intacta. Agora, vamos falar, mas eu vou deixar aqui embaixo toda a descrição do Rum Falco, pra você e também um preço legal, se você quiser comprar. Você não vai se arrepender, é um tênis voltado aí pra tênis no dia a dia e treinos longos. E é um tênis fantástico pra provas de 1 a 21km. Eu faço de 1 a 42 com ele, tranquilo. Mas, chegou o Olímpico Reverso, pesando 360g no número 42. Com a tecnologia Eleva Mais, que é a nova tecnologia da Olímpico, com seus tênis. É um tênis que não tem muita espuma, não tem. Você vai ficar, você vai se achar fantástico. Que é o único lugar que ele coloca, que a Olímpico colocou espuma. É aqui atrás, mas dentro. Tipo uma saliência, pra que o suor não caia. Mas, o que eu mais gostei nele, é que o seu calcanhar, o carro tá passando, não fica preso. Você não sente aquele, aquele efeito, tubo de PVC. Ele tem um conforto absurdamente no amortecimento. Cara, a amarração dele é diferente com essas linhas aí, ó. Muito gostosa pra amarrar. Dua dica, quando for correr, dá dois laços que ele não solta. É muito gostoso. Ele é muito flexível, muito flexível mesmo. Mas, quando você tá correndo, você, ele tem um, a tecnologia eleva, ela é diferentassa dos outros tênis da Olímpico. Que tem a Everpro, tem a Eversense, Dual Flow, Everlart. Cara, esse tênis, essa tecnologia eleva mais, elevou o patamar da Olímpicos, que deixou as outras tecnologias muito atrás. Você correndo com esse tênis daqui, eu vou sair daqui a pouco pra correr, correr de novo. Cara, ele tem um efeito muito top, quando você tá correndo leve, e também quando você tá correndo rápido. Ele com esse peso, 360 gramas, número 43, quando você tá correndo, você parece que não tá sentindo esse tênis, com esse peso todo. Cara, é um tênis também, pra você guardar, pra correr, pra comprar na Black Friday. Porque ele vai tá muito... Eu já achei ele aí, por baixo de 200 reais. Vou deixar aí na descrição, tudo falando sobre ele aí. São dois tênis, top, que você vai ter, pra você correr. Dois tênis bem construídos, maravilhosos. Olha, eu não vou falar tudo que eles têm, porque já tá no canal, tem no canal aí o review completo do Rufalco. Vai chegar aí no canal o review completo do... Olímpico Rufalco, Adidas Rufalco, e vai chegar no canal aí o review completo do Olímpico Reverso. Você vai se surpreender. Cara, são dois tênis que você tem aí, pra escolher e também pra guardar aí na sua lista, pra comprar na Black Friday. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, agora aperta todo, deixa o seu like, deixa o seu like, seu comentário falando, qual desses dois tênis, você vai comprar, ou se já tem, e qual é a sua avaliação. Um abraço, e até o próximo review.